Não, mas se estressa, velho Não, mano, é trollagem, baixe aí Fala, galera, pra quem não me conhece Eu sou Alisson Santos, pra quem já me conhece Salve, eu sou Sons Santos, mas hoje é de vocês todos muito bem-vindos A mais um vídeo do meu canal Hoje é um vídeo, mano Onde eu vou estar fazendo uma trollagem, mano Do hoje vai sair a segunda trollagem Hoje eu tô só trollando, só trollando mesmo nessa semana E tipo assim, Deus queira que Próxima semana, próximo mês Não vem a trollagem pra cima de mim Já me ameaçaram, Alisson, se prepara Porque as próximas trollagens vai ser contigo Mas tipo assim, como vocês sabem Eu amo trollar, só não amo ser trollado, né Hoje a trollagem vai ser com ele Com o Diego, o Diego mesmo O canal dele vai estar na descrição do vídeo Eu tipo, eu tô aqui sozinho, ele disse que já que chega Tipo, ó, pra vocês verem Como não tem lugar assim, galera Deixa eu mostrar essa parte aqui, ó Tipo, tá Tá limpo, limpo mesmo, ó E tipo, ele disse assim, Alisson Vamos gravar hoje Eu vamo, vamo sim E ele disse que tava chegando Então galera, se prepara Porque saca só qual é a trollagem de hoje Vai ser a segunda parte Ignorando o meu amigo Como vocês viram aí no título E mano, vamo trollar Eu vou começar Tipo, eu vou fingir que eu vou começar outro vídeo Tá bom Que é pra ele não disfarçar isso e aquilo Então se prepara Segue o vídeo É nóis, beleza Fui Salve família, mano Tô passando mais um vídeo totalmente diferente Pra vocês, galera Porque hoje é um vídeo totalmente diferente Como eu acabei de falar pra vocês, mano E tipo, ó É, eu vou falar o que eu vim falar hoje Hoje eu tô bastante triste Porque, mano É Infelizmente Eu Acabei que escutando uma coisa que eu nem queria, mano Como assim, Alisson O que tu não queria? É, mano Falaram Uma coisa pra mim Que tipo, é uma coisa, entendeu Que eu não pretendo falar no YouTube Porque tipo, aqui é um local Onde eu uso, mano Pra fazer pessoas rir com as minhas loucuras Minhas doidias E tipo assim, mano Eu não posso estar desabafando pra vocês Porque eu vim aqui pra gravar Coisas engraçadas E não coisas tristes Mas enfim Que climão que tá hoje, mano Graças a Deus Benção de Deus E tipo, mano E tipo assim, galera Eu Eu não sei Eu quero gravar um vídeo De Tipo Um vlog Eu quero gravar um vlog Mas enfim Eu tô escutando várias vozes De mosquitos Tipo Abelhas Zoando aqui Eu tô com medo Porque mano Eu tô sozinho Tô sozinho mesmo Tipo Sozinho Mano Não tem ninguém aqui Deixa eu te mostrar aqui Galera Tu vai gravar Que gosto de vídeo hoje Vocês estão escutando Eles Tipo Tá sozinho E essa voz Não para Infelizmente Eu chamei os meninos Pra gravar Vamos gravar hoje Eles vão Vamos sim Cadê os meninos Não tem ninguém Mais uma vez, né Mais uma vez Mas É assim que a gente aprende Que nessa vida A gente Tipo Não tem amigo Porque Eu chamei pra gravar E não Não vem ninguém Mas É assim mesmo Quando eu quero mostrar pra vocês também Uma coisa aqui, galera Que tipo É um caminho É um caminho Bastante assombrado Pra vocês E tipo Galera É É isso mesmo É isso mesmo Que eu quero mostrar pra vocês Um caminho Bastante assombrado Onde eu tô andando Tipo Tem várias abelhas Mano Que assombrado Isso aqui Tá beleza E tipo Mano Eu vou me afastar um pouco Porque Eu tô cansando Não é brincadeira não Eu Não tô mais acostumado De andar a pé Entendeu E tipo assim Mano Ó Eu me afastei Pra poder falar com vocês Direitinho, galera Eu não sei Se ele tá se irritando Mas ele ficou sozinho E vamos continuar Trollar De ver até onde Que ele vai Se irritar Se ele vai fazer A mesma coisa Que o Caio Isso aqui Vamos continuar Mano E tipo assim Galera Ó O clima hoje Tá no top Mano Tá top mesmo Galera E muito Aproveitando Pra agradecer A vocês O carinho imenso Tipo De todos vocês Mano Que para pra falar comigo Que tipo Fala comigo Em tu vai gravar o que hoje Mano Eu quero agradecer muito Eu quero agradecer muito De coração A todos vocês Mano Que fala comigo 24 horas Mandando mensagem A vocês que mandam mensagem Também de crítica Mano Porque com as críticas Que eu cresço Cada vez mais Aprendo Mano Tem gente que tipo Mano Mensagem pra mim Nossa Hoje Meu Deus do céu Tipo assim Mano Eu As mensagens de crítica As mensagens de crítica Que vocês mandam Mano Eu só me fortaleço Entendeu As vezes deixa triste Mas me fortaleço Os deslikes Que os pessoal Deixa me deixando meus vídeos Eu amo demais Porque tipo Se vocês deixarem Porque vocês não gostaram Eu vou tentar fazer um vídeo melhor E mano Vai ser top Cadê ele Ele foi se embora Mano Cadê ele Eu penso que ele tava Atrás de mim Ei doido Vem cá mano Não é sério Vem cá Vem aqui Vem aqui É sério É o que? Tu tá me zoando Tu tava escutando Zoado nesse instante aqui Mano Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi uma pessoa aqui galera Vocês não viram não? Mano Eu vi Não 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 pode ser Eu tô brincando Não Pronto 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 Calma Calma Mano Que isso Doido Não Eu vou embora Não Tá bom Tá bom Fica Tô brincando É trollagem Eu tomei um susto Tipo assim Eu fui pra esse canal Eu vi uma pessoa Quando eu vinha aqui pra trás Bufo Aí tu já vinha É que isso Que isso aí Que isso aí Não Se estressa Não É trollagem Baixa aí É trollagem Galera Tá aí Se inscreve no canal dele É o Diego DMS Já quase chegando a 100 inscritos Se Deus quiser nós chega e passa dessa meta Assim e com o diante Ele disse que se o canal dele chegar a 100 inscritos Ele vai me dar 100 reais de presente É mentira Mano É mais pra você me dar um presente Tu disse Se o meu canal chegar a 100 inscritos Eu vou te dar 100 reais de presente Só não sei se era de verdade ou era de brinquedos 100 reais Ah Pix Pronto galera Se inscreve no canal dele que eu quero ganhar 100 reais 100 reais E esse foi o vídeo Se você gostou se inscreve Ativa o sininho Deixe seu like Comenta E compartilha Porque mano Eu to demais nesses últimos dias Vai ter vingança Vai ter vingança Vai ter o que? Vingança Vê de vingança Vai ter Vê de vingança Mano Faz uma vingança comigo Que tu sabe Que é o rei das trollagens Ó aqui Quando o Caio vier de volta Se ele vier Vai eu e ele vai pegar e te trollar Uhum Se mete comigo Caio Pra tu ver viu Se mete comigo Que tu sabe o que é que acontece Pode vir Caio Vem pra nós fazer trollagem com ele Tá merecendo o mundo A última trollagem Que o Caio fez Foi comigo A última trollagem Foi eu que fiz com ele A última Tipo assim A última vez Que ele foi A penúltima vez Que ele foi pra casa Pra cidade dele Ele tinha ido com Ele tinha ido Ele tinha feito a trollagem comigo A última vez agora Que ele foi Você não tá entendendo nada Né Mas tipo assim Ele foi Ele me trollou E foi uma vez pra casa A última vez agora Eu trollei ele E ele foi pra casa Mas nós não estamos brigados Tá Mas se vier Vai ter trollagem E nem Nem tenta Fazer trollagem comigo Porque eu tipo a São Diego Mano Hoje ele caiu na trollagem Minha mãe também caiu Minha mãe Minha mãe disse Minha mãe disse Que não tem raiva Né Não sente raiva Mas ontem minha mãe tava Direto dando Aquelas Aquelas indiretas É Vai ter volta É Meus sapatos que eu mais gostava É isso Aquilo E a minha mãe até me ameaçou No último vídeo Não sei se tu viu Eu vi Ela deixou comentários Se preocupa não Que vai ter volta Quase não saia Mas mano Deu certo Então Muito obrigado O carinho de vocês Que se inscreveram no canal São dois mil seiscentos inscritos Acho que é Seiscentos e um Uma três A quatro A cinco A seis A dez A um milhão Aí Eu vou Tipo eu não sou disso Mas Se meu canal Bater três mil inscritos Eu prometo Tipo Se Deus me permitir Né Eu prometo uma festa Pra todos nós aí Que gravam comigo E um pix pra mim De mil reais Tá louco É Eu não sou milionário não Mas tipo assim galera É Se o meu canal Bater três mil inscritos Vamos fazer uma festa Daquelas top mesmo Dia oito de agosto Promete também Vai ficar aquela surpresa Pra vocês Vocês Caramba Vai ficar uma surpresa Pra vocês De oito de agosto Se prepara Porque promete É nóis Bye bye Fui Tchau 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 Tchau